Para o Vale do Rio Doce, na cidade de São João Evangelista, a polícia militar prendeu um homem suspeito de cometer o crime de roubo em uma casa lotérica. Os militares apreenderam uma réplica de arma de fogo. O repórter Sávio Scarabelli chega ao vivo com outros detalhes dessa ocorrência. Boa noite, Sávio. Boa noite, Camila. Boa noite para você que nos acompanha no MG Record. E bem-vinda de volta ao MG Record, viu, Camila? Prazer falar pela primeira vez com você aqui na telinha. Camila, a história é a seguinte. A polícia prendeu nessa quinta-feira um homem que é apontado como suspeito de tentar assaltar uma casa lotérica no centro de São João Evangelista. A polícia disse que a dona do estabelecimento foi quem acionou os militares depois que funcionárias desesperadas fizeram uma ligação para ela durante a tentativa de assalto. A polícia informou que esse homem entrou no estabelecimento, foi em direção até o caixa e anunciou o assalto, mostrando o que seria uma arma de fogo. Logo em seguida, ele tenta adentrar a área onde as funcionárias do caixa trabalham, chutando uma porta por diversas vezes. Mas ele acaba não tendo sucesso e foge a pé do estabelecimento comercial. As imagens do circuito interno de vigilância ajudaram os militares a identificar um suspeito que foi preso momentos depois na casa dele. O homem assumiu a autoria do crime e disse que estava utilizando uma réplica de arma de fogo que ele jogou fora em uma área de mata. Essa réplica de arma de fogo, inclusive, não foi localizada pela polícia. Ele foi preso e levado para a delegacia de Goiás. Volto com você, Camila.